A maior força do mundo é sim o amor que uma mãe sente. A força de um coração que bate só pra amar, que pode nos acalmar num simples toque de mão. A força da proteção daquele abraço mais quente, que planta e rega a semente de um amor puro e profundo. A maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. A força de quem sorri mesmo quando quer chorar, que escolhe se machucar para o mundo não nos ferir. Que nem pensa em desistir, não importa o que se enfrente, ela estende a mão a gente até no poço mais fundo. A maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. Forte, forte é quem se reparte mesmo sem se quebrar, tem que se multiplicar. Não é cálculo, é arte. Quem te acha em qualquer parte, quem é sempre mais valente, o amor mais insistente, mais exposto e mais fecundo. A maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. A maior força do mundo é o amor que uma mãe sente.